Quando eu morava aqui Depois tudo mudou, quando fui passear Comecei a trabalhar e comprei tudo do melhor Voltei pra minha terra e comecei a passear Começaram a me olhar e eu já era outro então Na contramão comecei a gargalhar E depois que comprei um carro Tem mil garotas a me chamar Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas É o forró, viva a noite! Quando eu morava aqui Só faltei me lascar Nada pude ganhar Vivia sempre só Quando eu vivia só Ninguém vinha me abraçar E no forró pra dançar Eu nada tinha de melhor Depois tudo mudou Quando fui passear Comecei a trabalhar E comprei tudo do melhor Voltei pra minha terra e comecei a passear Começaram a me olhar e eu já era outro então Na contramão comecei a gargalhar E depois que comprei um carro Tem mil garotas a me chamar Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, Maria é gasolina Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas Maria é gasolina, Maria é gasolina, você só quer uma carona Pra inveja das amigas